Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com um vídeo de favoritos do mês de julho e com uma notícia pra vocês, agora no mês de agosto a gente vai ter vídeos todos os dias aqui no canal então vão ser 31 vídeos seguidos, se vocês tiverem sugestões de vídeos, deixa aqui embaixo que eu vou amar com certeza, eu adoro atender o pedido de vocês já aviso que vai ter muita resenha, vai ter muito vídeo testando produto vai ter muita maquiagem porque é o que a gente ama recado dado, vamos lá pros favoritos começar por um produto de pele, mesmo com frio eu adoro usar água termal gente, a pessoa, né, mesmo aquele friozinho eu gosto de aplicar água termal porque eu acho mais prática assim na hora de hidratar o rosto aplico antes da maquiagem, aplico antes de dormir depois de lavar bem o rosto com sabonete eu venho e aplico ela, eu acho uma delícia e eu tô usando bastante essa água aqui da Vichy eu recebi no mês de maio, se não me engano e desde então eu tô usando e ela é muito boa com a maioria das outras águas termais que eu já testei não tem muita diferença de uma pra outra, mas essa daqui eu achei muito boa deixa a pele bem hidratada e ela não tem cheirinho, tá, é só água mesmo esse mês eu retoquei meu cabelo, né, eu retoquei aqui a raiz, eu uso a cor 6.7 então é esse tom que eu uso, tem dias que eu faço no salão, tem dias que eu aplico em casa mesmo pego aquelas caixinhas e faço então dessa vez eu fiz no salão e a moça usou a tinta 6.7, tá, e eu não sei a marca eu fiz um ombre bem pouquinho assim nas pontas, só pra dar uma clareada e ficou assim, tá tô amando usar esse serum aqui da Eudora ele é da linha Ciage é Reconstrói os Fios ele é assim, gente, e ele é transparente, é como se fosse aquele silicone pra você aplicar nas pontas pra ajudar nas pontas duplas, ajuda nos freezing já te falei várias vezes que foi essa linha que mudou o meu cabelo, essa linha da Eudora é um dos melhores produtos pra cabelo que eu já usei na vida eu amo esse serum, é maravilhoso outro produto que eu amo usar no cabelo, até eu passei agora há pouco porque meu cabelo tava um pouco assim, é... sem brilho e tal eu adoro usar esse spray de brilho aqui da Sweet Professional ele é o Coração de Melon tem um cheiro delicioso é bom porque se você tiver com o cabelo, por exemplo, cheirando churrasco aí você vem com ele e ele ameniza esse cheiro ruim que tiver no seu cabelo e também dá um brilho assim, lindo e eu amo esse produto aqui acho que vale super a pena já vou avisando que esse mês eu estou muito básica eu estava muito básica, né então não tem muita coisa mas tem coisas bem legais que eu usei vou começar pelo primer eu usei muito o Pore Filler da NYX que é um primer, até usei hoje, gente ele deixa a pele super aveludada os poros estão bem abertos não sei se é assim que fala mas tá bem evidente, sabe então pra mim tá fazendo bastante diferença usar o Pore Filler antes da base, né eu acho que deixa a pele mais bonita, mais lisinha aveludada e ele é muito bom pra minha pele que é normal a seca, ele é ótimo, tá também usei muito a base HD da Vult claro que durante o mês eu fui testando várias bases, né mas a base que eu estou preferindo no momento que é a minha favorita é a da Vult além dela estar certinha pro meu tom de pele ela é a B25 ela deixa um aspecto super natural fica bonito na foto, fica bonito no vídeo e fica bonito pessoalmente também, sabe é uma base assim, que é fininha mas tem uma cobertura boa e eu amo acho que ela é maravilhosa pra todos os tipos de pele não só pra quem tem pele seca e normal a seca, tá então, maravilhosa vou falar de dois pincéis favoritos o primeiro é esse aqui da Miss Friend que eu até fiz vídeo nesse mês desses pincéisinhos rosa deles, né esse pincel aqui é o 3D e ele tem esse recorte, sabe ele é igualzinho ao pincel da Sigma e eu amo esse pincel pra aplicar base eu acho que ele pega todos os cantinhos ele espalha super bem é um pincel macio perfeito, gente eu achei ele uma cópia do da Sigma eu achei ele muito parecido é dupe da Sigma, né e este outro aqui é dessa marca Sonia Kachuki Kachuki? Kachuski? não sei como fala eu vou deixar o nome pra vocês primeiro que o pincel é a coisa mais linda desse mundo que tem essa cobra aqui, ó e esse formato, ele veio num kit eu até comprei esse kit em Orlando mostrei em vídeo de comprinhas e tudo mais e eles estavam tão guardadinhos porque eu tinha dó de usar daí eu comecei a usar, né porque a pessoa não pode ficar tão bem guardando tudo, né e esse pincel, ele tem um formato ele é de pó, né ou de contorno, ou de blush, enfim e ele tem um formato parece uma coxinha, sabe e ele é perfeito pra você aplicar pó na área aqui dos olhos é o que eu tô fazendo e ele tem um formato incrível os cerdas incríveis é um pincel assim que não é tão caro os kits lá nos Estados Unidos e vocês conseguem encomendar com as lojinhas uma loja de importados que eu conheço é a Rosalima Shop que ela aceita encomendas, tá então só mandar um e-mail pra ela e tal e aí ela vê se consegue pra você ou não então são pincéis maravilhosos, gente outra coisa de pele foi que eu usei bastante tanto pra testar, ou porque eu também gostei, né foi esse aqui, corretivo da Anitta esse aqui é a cor claro 1 bem potente tem uma cobertura ótima dá uma leve acumulada nas minhas linhas mas se eu selar com um pó bem fininho dá pra usar tranquilamente sobrancelhas a minha paixão no momento é o produto que eu fiz a minha sobrancelha hoje que, assim, eu acho que é o produto que eu mais amei nesse ano, assim que eu mais amei ter conhecido esse ano é este corretivo aqui para as sobrancelhas da Luizance o meu é na cor A ele vem assim em bisnaguinha e você... vem uma plaquinha também pra você colocar o produto e eu venho aplicando ele com pincel chanfrado e é maravilhoso ele tem uma ótima pigmentação ele espalha bem, ele seca então essa sobrancelha fica no lugar por muito tempo você tem que saber aplicar porque se você demorar um pouco ele vai secando e vai caquelando então é legal aplicar rapidinho mas ele é ótimo gente, se vocês quiserem eu faço vídeo aplicando ele pra vocês, tá? de olhos, também favorito a máscara que eu mais usei nesse mês foi a Eudora Diva Volume Máximo essa máscara aqui eu ganhei de presente da Rosana Amador muito obrigada, Rô, eu amei olha, ela tem um aplicador, assim, típico dos aplicadores que eu amo e bem cara de máscara gringa, assim, sabe? ela dá um volume bom, ela alonga e separa os cílios então, assim, as máscaras da Eudora não tem o que falar, né? são perfeitas e eu tô apaixonada por essa blush, gente, tenho dois favoritos primeiro é a paleta da NYX que eu fiz o tutorial pra vocês usando só produtos da NYX eu usei ela tanto nas bocheças como também usei o laranja nos olhos, né? como sombra e essa paleta é incrível, gente olha isso as cores são lindas tem, assim, pra vários tons de pele você pode misturar, pode fazer o que você quiser e também você pode usar como sombra de tão lindas que são, né? e essa daqui minha é a Sweet Ticks a referência é a 01 e é uma paleta maravilhosa a NYX tá arrasando já abriu loja no Rio acho que em breve vai ter em São Paulo e eu tô ansiosa pra loja online porque eu quero comprar online, né, gente? porque aqui em Curitiba acho que não vai ter loja tão cedo e aí, um blush também que eu amei que eu achei incrível foi esse aqui da Arela Makeup da Fafela esse é a cor Quinzana ele está à venda lá na loja Arco-Íris Cosméticos olha o tom dele, gente eu acho esse blush incrível pra todos os tipos de pele pra todos os tons de pele, né? e ele é assim, ó super bronzeado, sabe? ele é meio laranjinha claro que você aplica pouquinho, né? aqui eu exagerei apesar dele ser meio bronzeado ele fica lindo também pro inverno porque é um tom terroso, né? achei lindo achei a pigmentação ótima cuidado porque ele é pigmentado mas vale a pena porque ele é enorme é baratinho incrível ah, uma coisa que eu também usei muito nesse mês e vocês ficavam enlouquecidas lá no meu Instagram me perguntando que cílios que eu uso que cílios que eu uso esse que eu estou usando hoje ele é do AliExpress eu também vou fazer vídeo pra vocês mostrando as comprinhas que eu fiz no Ali de cílios postiços de outras coisinhas então em breve vai ter vídeo aqui no canal, tá? mais dois cílios que eu uso duas marcas, né? que eu uso muito é a Valor Lashes que é essa marca aqui roxinha e esse cílio aqui, gente se chama Funfly Wispies parece um bicho de longe de tão cheião que é ele é tão cheião que parece que são dois um grudado em cima do outro sabe? essa marca é gringa, tá? mas eles enviam com o Brasil nunca fui taxada com os cílios que eles me mandam e eu tenho cupom de desconto no site que é Jessica Make, tá? então quem quiser comprar não é um cílios muito baratinho mas, gente eu já usei milhões de vezes e eles estão perfeitos intactos então fica a dica é esse daqui da marca Scandal Lashes que são na mesma família da Valor Lashes, tá? eles são bem grandões também bem cheios olha esse, gente que coisa mais linda esse daqui eu acho que é um dos que eu mais usei no mês, assim nas fotos ele se chama Wild Whispers e a Scandal Lashes também vinha pro Brasil, tá? eles têm uma página no Ebay, se não me engano mas eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo então eu uso assim cílios do AliExpress cílios da Forever que eu também sempre mostro pra vocês e essas duas marcas assim que eu tô amando, gente então as que eu mais tô usando no momento um bronzer que eu usei também que na verdade ele assim ele tava tão esquecidinho aqui eu ganhei de presente da minha amiga Sandra Pinato eu peguei nas coisas dela lá quando eu fui na casa dela é esse bronzer aqui da Physicians Formula ele é lindo, gente olha, é uma caixinha e ele é assim, ó muito lindo ele tem uma boa pigmentação olha aqui na mão não parece tanto mas ele dá pra dá pra fazer o contorno perfeitamente com ele na verdade eu pego mais essa parte aqui que não tem muito brilho porque essa do meio tem então quando eu quero só fazer o contorno eu uso esse cantinho e ele é lindo, gente eu tava assim esquecidinho na minha penteadeira mas eu peguei pra usar e ele é muito lindo as coisas dessa marca são todas muito fofinhas e tal, né? a gente tem dó de usar mas tem que usar o iluminador favorito este daqui da Belly Angel que é maravilhoso, né gente? ele é assim ele é um duo iluminador e bronzer ele tem um brilho lindo eu amei esse iluminador, gente e de paleta de sombra eu usei muito também porque esse mês eu viajei pra Foz até eu fiz vídeo de comprinhas pra vocês, né? e eu levei na viagem essa Tarteist Pro Glow que é uma paletinha da Tarte pequenininha, olha e ela tem tons que eu amo esse marronzinho aqui, ó só ele na pálpebra já dá tipo já fica com cara de maquiada ou esse escurinho aqui bem no cantinho assim, esfumando e esses tons brilhosos assim, gente do céu eles são muito pigmentados deixa eu mostrar pra vocês esses brilhosos assim, são muito muito, muito pigmentados gente fico impressionada com a pigmentação dessas sombras então essa paletinha eu adoro paletinha pequena eu acho que quem já viu meus vídeos de coleção de maquiagem sabe o tanto de paletinha pequena que eu tenho e essa daqui é uma das minhas favoritas do momento e agora os batons como eu disse eu tô super básica, né gente? esse mês eu usei pouca coisa assim, de diferente no meu dia a dia claro fora os batons que eu testo pra resenha então no meu dia a dia é o que eu mais usei na viagem eu levei esse daqui que é o que eu tô usando ele é um batom da Gerard Cosmetics e ele é lindo olha ele é bem mate fica super confortável ele se chama Vintage Rosé e eu também tenho cupom de desconto lá na Gerard Cosmetics que é Jessica Make eles enviam pro Brasil também nunca fui taxada nas coisas da Gerard Cosmetics e maravilhoso, gente olha a embalagem que chique outro batom que eu deixo os meus batons mais ricos eu deixo eles ali na minha bancada num acrílico, né? pra eu poder usar também no meu dia a dia, né? porque eu acabo usando só os outros e os ricos ficam lá parados mas eu peguei pra usar esse aqui da Bob Brown ele é uma miniatura ele se chama Sandal Wash Pink e gente que cor mais linda ele é super ele não é mate mate mas ele é super confortável tem uma pigmentação ótima até parece com o da Gerard Cosmetics olha e ele é um rosinha tom de boca assim meio rosado lindo, lindo, lindo eu amei usar ele e um outro que também é rosa a pessoa tá no rosa que é um dos batons metálicos mais lindos que eu tenho ele é da Felicitalux também tem cupom de desconto na Felicitalux que é Jessica Make esse batom aqui é o Alanis e ele é este daqui ele tem um metalizado ele é muito delicado gente ele tem um brilho meio roxo assim, sabe? quando bate a luz mas ele é lindo e é isso gente esses são os favoritos do mês de julho espero que vocês me acompanhem agora no mês de agosto vamos lá vamos ter muitos vídeos tô aqui na saga já gravando várias coisas deixa o joinha pra mim se gostou se inscreve aqui no meu canal se você não tá inscrito eu quero muito chegar a 300 mil inscritos gente, por favor um beijo e até a próxima tchau